Somos vencedores Passamos lutas, provações Pedimos força nas tentações Declaramos que tu és Senhor Enfermidade, esperta e dor Pedimos cura ao Consolador Declaramos que tu és Senhor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou e vive em nós Nós resistimos à escuridão Nos levantamos desta nação Declaramos que tu és Senhor Atravessamos opressões Nos fases fortes, nas aflições Declaramos que tu és Senhor Sobre a nossa nação O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou e vive em nós O vencedor O vencedor Estou no marco do rei Senhor salvador Ele eu sou O vencedor Tu enfrentaste toda a dor Na cruz salvaste o pecador Declaramos que tu és Senhor Declaramos que tu és Senhor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu O vencedor Estou no marco do rei Senhor salvador Ele eu sou O vencedor O vencedor Nós somos vencedores